Enquanto eu viajava Dormindo sobre ele Como era bom sonhar Com fios de algodão Tornei o amor trançado Meu novo cochinilho Ficava bem macio Para ser a minha cama A sombra de um coqueiro No chão de alguma estrada À beira de algum rio Cochinilho Meu leito de algodão Cochinilho Venha forrar meu chão Me lembro de uma vez Dormindo sobre ele Na confusão de um sonho Eu me senti o rei Com toda criadagem Sobre mim marchar Seus raios pareciam Milhares de soldados Fazendo continência Na praça do luar Cochinilho Cochinilho Meu leito de algodão Cochinilho Venha forrar meu chão De um simples boiadeiro De um simples boiadeiro Ao dono de um império Não existe diferença Se a gente pensar bem O rei da sua ordem Igual um boiadeiro Que é o som de um berrandeiro As ordens da também Depois de uma noitada Dobrava o cochinilho Por sobre meu arreio Saia no estradão Atrás de uma noitada Atrás de uma boiada Cantando ia embora Sentindo nesta hora Ser o rei do sertão Cochinilho Meu leito de algodão Cochinilho Venha forrar meu chão